Bem mal, para vocês não dizerem que eu nunca vou experimentar os carros, pá, está meio de noite, vocês já não devem estar a ver grande coisa, isto vai falhar quase certeza, mas pelo menos vamos dar uma volta e ver se falha. Olá! E não é que não falhou? Falha! Falha um bocadinho, mas... Mas... Muito menos do que o que falhava. Sente-se aqui, pá, se calhar quem vai ao lado, ou vocês aí parecem que não foi, mas esteve com uma sapata, parece que não vai a falhar, mas aqui sente-se no pedal um bocadinho. Se vai experimentar mais uma vez. Não vai a puxar limpa, mas está muito melhor. Muito melhor, muito melhor, tenho-vos a dizer. Muito melhor, graças. Sim, sim. Está a piscar contra a outra ação. Está a piscar contra a outra ação. É porque está muito melhor. Está melhor, está melhor, mas temos que ir à caça dos erros das sondas, que se eu for aqui ao meu torque, deixem-me só ligar aqui o meu torque, ele está ligado, ainda me está a aparecer o erro das sondas. Banco 2, sensor 2, banco 2, sensor 2. Temos aqui ainda erro das sondas. Portanto, ficou muito melhor com os bobinos, muito melhor, muito melhor com as velas, mas ainda falha. Mas já dá para sentir que isto... Isto anda para a frente, isto anda para a frente. Agora sim, terminámos o vídeo. Já estamos aqui a ver melhorias. Não está a 100%, mas já sentimos qualquer coisa. Já sentimos qualquer coisa. Já, 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 já. Opa. Isto daqui parece que não falhava. Não, não vai limpa, 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 estás a ver? Mas não vai que aquele falhar que se diga. Ainda tens a OBD ligada. Está aí a tua OBD ligada. Tenho, tenho, tenho. Dá o erro do banco 1, do banco 2, sensor 2, sensor 2, dá igual. Então só está dado, houve uma que ficou boa. Então era sempre banco 2, sensor 2, não é? Não, na minha máquina dava banco 1 e banco 2. Era. Mas sim, pá, nota-se que a carrinha, pá, se calhar ir ao lado, não se nota. Mas quem vai aqui nota-se que, pá, também pode ser outro, não estar um bocado a medo. Estás a ver? Sim, quando estiver a ser também não. Pois. Foda-se. Não, não estava esperando isto. Nem eu, meu. Eu me tinha a filmar ainda há bocado, só naquele lado, vai falhar e tal, vai falhar. Esta merda não falhou, foi uma sapata de caraças. Viste, agora falhou um bocadinho. Estás a ver? Não é sempre. Aguardar. Mas é uma... Olha lá, você vai comer este mandalope, meu. Não, mas eu tenho uma sarda do caralho, meu. Foda-se, isto é uma sarda do caralho, sim, meu. Eu tenho que passar uma questão, mas não andasse tanto. Nem. Até pode ser essa fuga de escape que tem a fazer isto tudo. É uma fugazinha de escape, sim, mas... A banca 2 é aquela, é onde está a sonda que não é de origem. Se calhar é isso. É que começa essa merda. Agora não cortou, foi o controle de tração. Uma grande sapata, não tem? Não dá-se. Este posto é maluco, meu. Não estava nada à espera desta merda. Já sei. Está por voto? Não, não está, mas ainda está. Ele deve estar a... Deve ser o mesmo. As velas daquela banca estavam mais ricas do que as deste lado. Sim, exatamente. E a sonda que está da concorrência à fininha ficou deste lado, não foi? Eu acho que sim. Tenho quase a certeza. Mas estamos no bom caminho, é o que interessa. Estás a ver? Onde mexemos, fez efeito. Bobinhos, velas. Obrigado. Está fixo, não é? Foda-se. Gás! Estava gravando? Estava. Estava.